Opa, eu sou aqui, por exemplo, vai enviar? Sim. A minha voz vai enviar, você não sabe falar não? Acho que eu vou acabar me estendendo muito e me dispersando aqui entre vocês, é melhor não, né? Então podem caminhar pra mim, podem mandar uma foto. Ou agora, aliás, agora não, me encaminham quando vocês estiverem em casa, é melhor, tá? Ou no privado, ou no grupo mesmo, como vocês se sentirem mais à vontade. Não sei se vocês querem que os colegas de vocês vejam o que vocês fizeram, se não tiver problema, pode mandar no grupo, se não, encaminha no meu privado, tá? Eu. 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 Não tem problema, não. Mas dá pra ficar? Tá, mas se não aguentar, por mim, viu? Se não aguentar ficar, quando você... Ah, entendi. É porque... Ah, porque eu vou sair de girar, é verdade. Mas qualquer coisa, tem medicação aí? Ainda não fez efeito, né? Mas qualquer coisa, tem uma vez, viu? Tá, vamos... Eu não encaminhei ainda, é esses slides, não é isso no grupo? Não. Não, deixa eu encaminhar logo pra quem quiser ir acompanhando. Acompanhando. Ah, eu já comecei a receber alguns trabalhos aqui. Tá, tá bom, pode ir. Quem tá mais distante aí, fica melhor. Bom, esse tabu tá meio troncho, acho que eu vou ficar aqui. Oi? Aumentar aqui, talvez. Aumentar aqui, talvez. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre resíduos, tá? Sobre descartes também de resíduos, mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre os resíduos. Como eu comentei na aula passada, eu acho que foi na disciplina de promoção à saúde, né? A gente chegou a fazer um trabalho sobre isso, mas eu lembro que a gente não conversou sobre isso em sala de aula. Sobre a questão dos resíduos, dos tipos de resíduos, dos tipos de descarte, né? Inclusive, eu lembro que vocês me entregaram alguns trabalhos muito bons. Eu me lembro na época, quando eu corrigi, os trabalhos de vocês foram muito bons, de verdade. E aí, hoje a gente vai retomar isso. Quem já, quem fez o trabalho na época, quem pagou a disciplina comigo, muito provavelmente vai só dar uma relembrada aqui de muita coisa que, né? Já viu anteriormente. E aí, a qualquer momento, vocês podem me interromper e tirar alguma dúvida. E aí, eu trouxe essa introdução do que é resíduo. Antes da gente falar dos tipos de resíduo, dos tipos de lixo, a gente vai conhecer um pouquinho o que é o resíduo, né? São as partes que sobram de um processo derivado das atividades humanas e atividades animais, que são processos o quê? Produtivos. O processo de produção é tudo que sobra, né? Resíduo é aquilo que não está sendo utilizado durante o processo ou não é utilizado mais durante o processo de produção de algum material. E aí, o nosso país, ele recicla apenas 1,4% de todo o lixo que ele produz. Eu gostei desse destaque aqui, porque na randada o quadro está sujo, né? Mas ficou bem na linhazinha ali, apenas 1,4%. E manda 0,8% apenas dos resíduos orgânicos para a compostagem. De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, a BLT. Alguém já trouxe o Brasil Sólidos e Limpeza Pública? Alguém conhecia? Eu fiquei tentando lembrar que no trabalho de vocês alguém tinha mencionado e não lembrei. Eu acredito que ninguém tinha visto esse conceito ainda. E aí, aqui no nosso país também, mas não somente, o problema maior está em convencer os brasileiros a separar o lixo. Que é a questão que a gente comentou semana passada. Essa separação do lixo, na minha visão, é uma coisa recente, tendo em vista que a gente, enquanto humanidade, sempre produziu lixo. Mas essa preocupação com a separação, com a reciclagem, com a forma correta de descartar, de maneira mais incisiva, e de maneira que provoque a sociedade, é uma coisa extremamente recente, como a gente viu na aula passada. A maioria das leis são dos anos 80 para cá. É extremamente recente, se a gente parar para pensar. E aí, faz total sentido. A questão ambiental, hoje em dia, né? As enchentes, o calor excessivo, a loucura que o tempo, né? Que ele perpassa, que aí vai além da questão das estações do ano. A gente percebe que o clima, ele não está a mesma coisa, de anos atrás, né? Então, todas essas mudanças climáticas, mudanças ambientais, animais de extinção, enfim, tudo isso, de alguma maneira, está conectado também com a forma como a gente encara a questão do lixo. E isso é um problema. E antes tarde do que nunca, a sociedade começou a se atentar para isso, né? Foi tardio, na minha visão, foi bem tardio, mas é melhor do que não acontecer. Está acontecendo. Pelo menos essa preocupação e uma provocação social em relação a isso. E aí, uma pesquisa de orçamentos familiares, que foi realizada lá em 2008 e 2009, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela o quê? Que um em cada três lares do país, separa... ... ... ... ... Lixo de mercado e lixo de feira, né? ... ... ... E aí, a maioria aqui, com pessoas que não fazem essa separação. Mas aí ficou o convite, né? E a reflexão para a gente começar a ter essa prática, porque realmente faz total diferença. Esse mesmo estudo... ... ... ... ... ... ... ... Então, você vê que é um efeito dominó. É um probleminha, problema puxa um problema, né? E aí isso acaba refletindo na nossa sociedade como um todo. Dão conta de que o Brasil tem 4 mil lixões. 4 mil lixões. É lixão pra caramba. E apenas 30, 40... 30, 40% desse lixo... 30, 40% desse lixo é... Manipulado da forma correta de 60 a 70% não é. E aí pra onde é que esse lixo vai? Pode falar. Filhas. Boa. Exato. Inclusive falando em filha, a gente não só não descarta da maneira correta, mas se você for como meu pai... Por exemplo, quando a chapa do... Recarregar, que é pra você usar tudo de novo. Meu Deus do céu. É o auge, né? A gente tem que passar uns casos assim, a casa do terreiro espeta de pau mesmo. A filha nova é a filha nova. É a filha nova. É a filha nova. É nesse modelo. Tem total a ver com o aquecimento global. Olha a pergunta do Bruno. O que vocês acham? Descarte incorreto de resíduos. Tem a ver com o aquecimento global? Tem? Por quê? E é por quê? É sim. É sim. Não, mas era uma dúvida. Já é a dúvida. Ele quer ouvir a resposta. E aí? E aí, Michael? Ah, tá só rungando. Não, tá tudo bem também. E aí? Por quê? É sim. Tem a ver sim, mas por quê? Só para outra coisa. A minha concepção. Talvez seja o que eu vou falar do resto. Talvez seja o que eu vou falar do solo. Então, ver se automaticamente não vai ter planta, não vai ter hipernetação e não vai ter cimento. Exato. Isso também. Também. Olha aí, ele fez de propósito. Eu tô vendo que foi combinado. Foi para você mostrar que sabia, né? Tudo bem. A gente entendeu. Olha só. Mas é isso também, mas não somente. Porque acaba que esse acúmulo de lixo acaba também, né? Principalmente dentro das cidades. Gerando lugares insalubres. Isso reflete também. Tem um impacto ambiental também. Em top bueiros, tem essa questão da infertilidade do solo, sim. A depender do material que é descartado naquele solo. Ele fica infértil para sempre, mesmo assim. Você perde o solo de maneira funcional. São muitos os prejuízos desse descarte incorreto. E aí, a natureza, ela sente. Não tem como. Tá? Deixa eu voltar aqui, além do que eu tava... Tá. E aí, 60 a 70% desse lixo é descartado de maneira incorreta. E aí, é tão naturalizado isso, que às vezes a gente nem se dá conta que a gente tá diante de um descarte incorreto, de uma coleta incorreta, a começar, como eu já mencionei, dentro da nossa própria casa. A gente não para pra pensar que tá fazendo isso de maneira incorreta. Pelo contrário. Né? Se a gente tá recolhendo lixo, tirando lixo, tendo pelo menos o cuidado, sei lá, de separar lixo de cozinha e lixo de banheiro, né? Então, já tô fazendo o mínimo. É cultural. Você não para pra pensar. A gente naturalizou que o lixo é lixo. A gente vai entender melhor sobre isso hoje. E aí, só pra ampliar mais esse horizonte, pra não falar só de Brasil, eu trouxe esse dado aqui, que na Europa, o panorama é bem diferente, né? E a reciclagem se transformou num negócio. Aqui no nosso país, infelizmente, e culturalmente, a gente ainda vê a reciclagem como uma coisa alternativa, né? Como uma estratégia mais sustentável, mas assim, que não é a linha correta. É um paliativo. Não é a primeira opção que a gente pensa. Reciclar, reaproveitar, fazer uma compostagem. A gente não é o primeiro pensamento da gente, infelizmente. Mas lá na Europa, além de passar a ser, virou negócio. Porque isso gera dinheiro, tá? Não é só a questão ambiental pelo meio ambiente em si. A questão econômica, ela é afetada também. E aí, durante o Seminário Internacional de Engenharia e Saúde Pública, no mês de março, em Lisboa, foram apresentados números bem expressivos. Tá? Lá na Europa. O setor de reciclagem, por exemplo, ele emprega atualmente 2 milhões de pessoas. São 2 milhões de pessoas vivendo o equivalente a 1% do Produto Interno Bruto, que é o PIB da União Europeia. Então, assim, é um número realmente bem expressivo. Tá? Quando a gente pensa em reciclagem de maneira ambiental, é interessante. mas, olhando por essa ótica, economicamente, é interessante também. Então, assim, os benefícios são muitos. A vontade. Boa noite. Boa noite. Eu acho que tem alguém querendo entrar. Tem gente. Deixa eu ver aqui. E aí, voltando aqui para o nosso país, foi só um dado para a gente ver esse olhar nosso, para a reciclagem nosso, que eu falo enquanto Brasil, né? É um olhar que ainda está caminhando a passos muito lentos para olhar para a questão ambiental, para olhar para a área da reciclagem. A gente, de fato, como algo que, além de ter um impacto extremamente positivo e necessário no meio ambiente, que gere também um impacto financeiro, né? Aqui a gente institui o impacto financeiro, né? Como algo bem alternativo. E não é assim. Isso é visto aqui, no nosso país, infelizmente, porque é cultural. É cultural. A gente não tem essa preocupação. É cultural. A gente não cresceu. E essa geração de agora não teve essa preocupação. Não, as gerações anteriores também não. E eu falo assim, de maneira bem ampla, de maneira geral. Óbvio que sempre existiram grupos de pessoas que se preocuparam com isso, mas nunca foi maioria. E tanto que isso não é natural para a gente. Não é natural a gente pensar... É cultural. Exato. Exato. respeitosa, sim. E que fazem um trabalho que é tão constativo, porque a nossa sociedade é maior do quadro. Eles tinham É uma profissão necessária Tem que existir Porém, da maneira como é feita A gente infelizmente Entende que eles estão ali Para limpar toda e qualquer sujeira A gente pode A gente pode a qualquer momento A nível de ambiente público, social A gente não se preocupa Depois o garimpa Aí a gente vê um quanto Você nem vai fazendo Entendeu? Ah, mas eles tem que trabalhar Estou dando dinheiro para eles mesmo E é muito Complicado É de uma exploração Entende? E reflete muito a falta de educação Do brasileiro De sempre delegar a função Sempre terceirizar Aquilo que ele deveria fazer Que é o mínimo É como eu comentei Na aula passada A questão Você precisa mesmo jogar Um papel de alguma coisa Que você está comendo na rua De verdade que precisa Não precisa Você pode guardar Esperar Encontrar A primeira lixeira Aqui tem lixeira Lá fora tem lixeira A sua bolsa pode virar Por um momentinho A lixeira O seu bolso Não vai cair Se você guardar um pouquinho Aquele papel Aquela casca Daquele alinhinho O que seja Né? Uma latinha Enfim O que for E não jogar No meio ambiente Sabe? Entender A responsabilidade individual Que cada um tem Que é gigantesca A responsabilidade individual É gigantesca Tá? E aí Aqui no nosso país Tem a lei federal 12.305 De 2 de agosto De 2010 É uma lei Também recente Né? Mais conhecida como Política Nacional Como também determina Uma série de diretrizes E metas De gerenciamento Ambiental Que devem ser cumpridas Em todo o nosso Território nacional Por exemplo No artigo 9 Ela diz o que? Na gestão E gerenciamento De resíduos sólidos Deve ser observada A seguinte ordem De prioridade É extremamente amplo Esse conceito, né? Quando a gente pensa Que O lixo Ele vai ser gerado Não tem como A gente vai continuar Produzindo lixo Enquanto sociedade Não tem como dizer Vamos parar A produção de lixo É a solução Não Vai continuar Produzindo lixo Mas Aí Do território nacional Que é o que a Política Nacional De resíduos sólidos Preconiza Ele vai ser Minimamente agredido Porque No final das contas Essa Agressão ao meio ambiente Ela Vai acabar Acontecendo Nós humanos A gente invadir Um espaço Natural Né? A gente tem que Total consciência disso Aqui Você pode ver Tem um monte de árvore Aqui Né? A gente invadiu O espaço natural Então assim O meio ambiente Ele vai ser Já foi Minimamente agredido De toda forma Por mais Em harmonia Em harmonia Que nós vivamos Com ele Essa agressão Ela acontece Mas ela tem que ser mínima Tem que ser dentro dos limites Da preservação Desse meio ambiente E da conservação Dessa questão ambiental Para que a gente entenda Que é uma via de mão dupla O meio ambiente precisa Da gente E a gente precisa dele Sem ele Não tem como Eu cresci E eu Estava muito absurdo Pensar que um dia A gente poderia ficar sem água Que um dia A gente poderia ter Problemas seríssimos De temperaturas Ou elevadíssimas Ou muito baixas Por conta da degradação Da camada de ozônio Eu achava que estava Muito distante Que eu não ia Nem os meus metros Iriam alcançar Mas de repente A gente já está começando A viver isso tudo Sabe? E é muito sério O meio ambiente Ele reclama 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 Mas chega uma hora Que ele não vai mais Só reclamar Vai chegar uma hora Que ele vai agredir Vai chegar uma hora Que ele vai avançar Sabe? Eu penso muito também Na questão Por exemplo De cidades litorâneas Quantas cidades A gente já viu Que o mar Começou a avançar Começou a avançar Começou a engolir as cidades Deixou de ser só Aquela questão da maresia De uma época do ano Só de uma onda Vem com tudo As casas Tudo em cima Pois é Vai embora Entendeu? A minha vez É um detalhe As detalhes De repente Meio que você ganhou Né? Um novo jeito De curtir a sua casa Dentro da água Brincadeira Mas assim É complicado Porque Não é de uma hora Para a outra Que essa agressão Começou Mas ela avança A passos largos E também Não foi de uma hora Para a outra Que o meio ambiente Começou a reclamar Ele vem reclamando Já tem tempo Sabe? Ele vem sinalizando Ele dá uns sinais Sinais muitas vezes Esporádicos Não são nem sequenciais Acontece em uma época Específica do ano Sabe? Num determinado período Que chove O que deveria chover Em um mês Sove em um ou dois dias Como a gente viveu agora Acho que foi em março Ou foi em abril Uma chuva gigantesca Que pode acontecer Naturalmente Mas que nesse momento A gente sabe Que não é Uma ação natural Do meio ambiente Não é natural Isso que a gente está vivendo Tá? São consequências De todos os anos Mesmo É É Escreve novamente Olha como é recente Uma política nacional De resíduos sólidos Resíduos sólidos Não sempre foram produzidos? Sempre foram produzidos Mas olha quando é A política nacional De resíduos sólidos Nacional É extremamente recente Minha gente Em 2010 Eu já tinha 19 anos Entendeu? Então assim É É uma preocupação Oficial Muito recente E que Para que a gente tenha Respostas Realmente efetivas É preciso que 90% No mínimo Da população Comece a assimilar isso E comece a entender A sua responsabilidade O seu papel Não 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 Faz parte da sociedade Você É a sociedade Entendeu? E aí É trazer para si Essa responsabilidade Assimilar conceitos E leis Como essa Por exemplo Que se preocupam Desde a forma Como o lixo Acontece Como ele é gerado Passando por todo Tipo de Do processamento Dele A reutilização Sempre vai sobrar Algum resíduo Que não vai ser Aproveitado Mesmo A disposição Final Ambientalmente Adequada Né O descarte De alguma Coisa Mas eles precisam Ser feitos De a maneira Correta Tá E aí Ainda Falando da Política Nacional De resíduos Sólidos Ela ainda prevê Que os responsáveis Pela gestão De resíduos E de cumprimento Dessas exigências São todos Os que participam Do ciclo De vida De um produto Todos Com todos A gente está falando De quem fabrica De quem usa E de quem descarta Todos Passa por todos Ou seja Passa por mim E por você Né Isso quer dizer Que desde a produção Até o consumo Todos os atores Desse ciclo Fabricantes Importadores Distribuidores Comerciantes E consumidores Possuem Diferentes Responsabilidades Então não se isente Não ache que você Está isento Porque você É só um consumidor Porque não é você Que produz Não é você Que vai descartar Uma grande demanda De lixo Você lida ali Com lixo Mínimos Né Com descartes mínimos Não se isente Da responsabilidade Todos esses papéis Aqui São importantes Já pensou Que um distribuidor Por exemplo Ele quer se isentar Do papel dele Também Ah não é Copa minha Dentro do processo Caramba Não é Sério Claro que é Todos esses atores Aqui são importantes Tá A gente precisa Começar a assimilar Essa consciência E aí vamos ver Os tipos de resíduos Agora São vários Tá Resíduo urbano Ele provém Das residências Da limpeza pública Urbana Dos comércios E prestadores De serviço Basicamente Esse lixo Que eu tava comentando Aqui Um papel Em menor escala Se a gente pensar Individualmente Um papel de bala Uma latinha Um papel de pipoca Uma casca de banana Enfim Coisas menores Geralmente São compostos Por resíduos De natureza orgânica Recicláveis Em geral Papel Plástico Vidro Enfim Inorgânicos Também Como os produtos Manufaturados Em geral Contendo alguns Recicláveis Como metais E rejeitos Como espuma Isopor Quando a gente recebe Algum produto Pela internet Por exemplo E vem aquelas Espuminhas Aquele plástico Bolha Pra apertar Enfim Esse tipo de lixo Mais doméstico Mesmo Tá Lixo industrial Aí a coisa Já começa a ficar Um pouco mais ampla Os Resíduos Industriais São produtivos Industriais O nome já fala Na usinagem Na fabricação Ou montagem De peças Na fabricação De alimentos Enfim Pode estar sendo Pode estar no seu estado Sólido Semisólido Líquido Ou gasoso Tá Quem classifica Esses resíduos É a norma técnica NBR 1004 De 2004 Que classifica Esse tipo de resíduo Industrial Como o tipo 1 Ou o tipo 2 Tá E esses resíduos Podem ser o que? Só exemplifiquei aqui Podem ser gás Cinza Lodo Óleo Resíduos Alcalinos Alcalinos Escolha Vidro Cerâmica Resíduos Da construção civil Também São comumente Inseridos Nessa categoria É Restos de De obra Né Aquele material Que é usado Em obra Eita Como ficou Pequeninho Esse Deixa eu tentar Aumentar Aqui Esse ficou Pequeninho Real Até eu me assustei Olha que eu tô aqui Bem pertinho Vocês são péssimos Cadê? 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 Aqui Aqui Sim. E aí os resíduos industriais da classe 1, eles são caracterizados como perigosos quando implicam em risco à saúde pública e ao meio ambiente, tá? Então, repensando nessa definição que a gente trouxe aqui, algum tipo de metal, ele pode ser... A indústria tem algum tipo de risco à saúde pública e ao meio ambiente, não é necessariamente como um papel, por exemplo, é diferente, né? Não é o mesmo tipo de raciocínio. Um papel, por exemplo, ele é resíduo classe 2, são os que não apresentam a característica do classe 1, que é o papel, papelão, copo descartável e vidro, né? É diferente que você... Pensar no lixo de mesmo que descarte de papelão, tá? E aí, falando de lixo industrial ainda, a empresa responsável pelo recebimento ou tratamento deve possuir um documento que ateste a sua regularidade ambiental. Para que haja esse descarte da maneira correta, para que o lixo seja manipulado da maneira correta, a empresa também tem que estar legalmente... Legalmente legalizado, e isso é ótimo. É que eu tô falando, é que eu tô falando, é que eu tô falando, é que eu tô falando dessa situação. Eu vivenciei há um mês atrás, é... Eu vou falar até porque eu acho que poucas pessoas sabem, até eu não sabia. Sim. Resíduo, a fossa, a fossa. Sim. Quando é esgotada, na minha cabeça, existe tudo que vai ser descartável, não. Mas é muito, muito sério. Um descarte irregular, um campeão daquele... É uma... É uma muda... É um velho... Eu tô dando no mundo. Aí o que é que... A gente tem que entender. Entender que existe um tratamento lá, que existe tanto... Essa água final, entre a água e a água, ela vai, desgraçadamente, ela vai com água. A gente tem que entender no traço de interesse, é... Agora, a gente tem que entender. Eu vou falar na posta do interesse. E é... Existe os homens competentes. A gente paga o ímã... É uma coisa que é muito séria. Existe os homens competentes, a gente paga o ímã, não sei quem... É uma coisa que é muito séria, a gente tenta desfilar... O que é o maturado, sai direto lá lá, É, não chega a ser uma água potável, né? Não, não chega. Ele falou, sabe, que a gente tá tentando, e sim, vai, 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 chega aquele... Sim. E aí, se a gente for parar pra pensar, né, como pode ser danoso um processo desse não sendo feito da maneira correta. Imagina, um caminhão daquele, depois de esgotar uma fossa, ser descartado da maneira incorreta, né? Os prejuízos, inclusive, a saúde, de maneira imediata, eles são, assim, visíveis, né? Porque ali vai ter uma quantidade enorme de coliformes fecais, de bactérias, de uma série de coisas que vão agredir, que vão agredir o solo, de alguma forma, porque ali não é adubo, né? Não é adubo, como muita gente pensa. Exatamente. Mas a questão insalubre, imediata, ela é sensível. Diversas doenças podem começar ali, entendeu? Principalmente quando a gente pensa que o descarto incorreto desse tipo de material e de tantos outros é feito em regiões muito marginalizadas, onde as pessoas não têm acesso ao saneamento básico, né? Que apesar de ter esse nome básico, não chega a todo mundo, né? E aí, são ambientes realmente insalubres, ambientes adoecidos e que adoecem, tá? E esse exemplo que o Carlos falou é somente um dos tipos, é um exemplo da preocupação... Exato. Eles já são incinerados. Isso. Até vou mencionar aqui também essa questão da incineração, que é extremamente interessante. porque é necessário que cada processo, que cada tipo de resíduo, né? Que vai ser descartado no meio ambiente, ele siga um protocolo correto, que ele siga aquilo que está determinado, inclusive, por lei. E aí, alguns dados do Departamento de Resíduos Sólidos, do Ministério do Meio Ambiente, aqui no nosso país, indicam que... ...e apenas em torno de 13%, tá? Esse fraco desempenho resulta em quem? Desperdício, obviamente. Porque se esse material, que poderia ser reaproveitado, poderia ser reutilizado, de alguma forma, ele não é utilizado, obviamente, como eu mencionei no início, a questão econômica, ela é afetada também. Você deixa de gerar renda por uma série de fatores, inclusive deixa de empregar pessoas. E aí, o país deixa de economizar o quê? Oito bilhões. Por não aproveitar todo o potencial de reciclagem, né? De plástico, de papel, de metais, de alumínio, enfim, de tantos outros materiais. Todo esse tipo de material aqui, que é reciclado, aliás, que é descartado no meio ambiente... ...de alumínio, é todo reciclado, né? E eles não são 13%... É realmente um cheque de baixo, quando a gente pensa no potencial de reciclagem, no tanto de lixo que... Ai, meu Deus, obrigada. A vontade. No tanto de lixo... Só um momento, por gentileza. Prioridades. No tanto de lixo que é descartado, né? Poderia gerar, pelo menos, em torno do quê? De 50% essa reaproveitação, no mínimo, no mínimo, mas é só 13%, tá? E falando de lixo industrial, tá? De resíduo industrial. Além dos adultos e fertilizantes, obviamente, né? Também fazem parte dessa categoria. Os dejetos de produção animal, ração e resto de colheita, tá? Tudo isso vira resíduo. Pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que é o IPEV, informou o quê? Que 94% das embalagens que entram em contato direto com produtos químicos usados na agricultura são retiradas do campo e... E aí elas recebem o destino adequado, tá? Em 94%. Perceba a diferença do setor industrial. 13% de reaproveitamento dos resíduos industriais. 94% das embalagens no setor agrícola, elas recebem o descarte correto. Tá? Então percebam... E não por acaso, no setor agrícola, ela é mais visível. Porque o contato com a natureza ali é mais direto, ele é desde sempre, é cultural, né? Então, quando você se preocupa com a parte agrícola, orgânica ali, daquele resíduo que está sendo produzido... E aí, a lista de exigências para o manejo dessas embalagens, ela é grande. E poucas empresas têm a certificação exigida para reciclar esse tipo de plástico. Não é todo mundo que pode fazer a reutilização e o descarte, enfim, do tipo de plástico produzido no setor agrícola, por exemplo. O plástico no setor agrícola, quando a gente pensa, é o plástico para adubo, o plástico para os produtos, para as nações, enfim. E na maior parte dos casos, esse material é transformado em quê? Em conduítes. Que são aqueles cabos usados para revestir a parte elétrica na construção civil. Aqui, eu acho que... Isso, aqueles amarelinhos. Eu acho que no início dava até para ver mais, né? Ou alguma coisa aqui que eu não entendi muito bem, mas enfim. São aqueles... Para revestir a parte elétrica. Geralmente, os plásticos, os resíduos plásticos da parte agrícola, eles são revertidos nesse tipo de material. Então, perceba o ganho. E aí, a construção civil já ganha, né? Não é o reciclar por reciclar, não é aproveitar por reaproveitar. A construção civil acaba ganhando, tá? Resíduos que já estão na área de vocês, tá? Diretamente, né? Diretamente. Porque a gente está em todas as áreas, não tem como. E aí, o lixo produzido em hospitais, né? É o lixo hospitalar. Lixo produzido em hospitais. Clínicas. Clínicas. Laboratórios, ambulatórios, consultórios odontológicos, farmácias. Clínicas. E é um lixo altamente contaminante. Altamente contaminante. Ninguém deveria ter contato com esse tipo de lixo da maneira incorreta. E a gente sabe que, infelizmente, acontece muito. Só tem que ver o que a empresa tem que estar lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Não entendi. A empresa que recorre só existe em uma cidade de casa. Não estou recordando o nome. Eu sei, não estou recordando o nome também. É isso. É uma siglazinha, né? É certo. Eu também não recordo não o nome. Mas essa preocupação, ela deveria ser mais latente. Porque, por exemplo, no posto de saúde que tem na rua da minha casa, eu cansei de ver. Cansei de ver. O pessoal que fazia a parte da limpeza, muitas vezes não está nem de luva. O que eu trabalho lá, praticamente, a vida inteira, a maioria das minhas consultas, a vida inteira, eu sempre fiz lá. Então, eu sempre via, né? E não era só a questão do banheiro. Muitas vezes, na sala, minha mãe trabalhava com dentista. E aí, eu via. Às vezes, a moça que vinha limpar, às vezes, ela estava com a rua numa mão só. Acontece muito também, né? Não tem essa preocupação. Então, aí, mete a mão, assim, pega no lixo. Às vezes, o profissional de saúde não faz o descarte correto após o procedimento. Ainda tem essa também. Então, deixa, às vezes, uma seringa com a agulha, né? Exposta. Enfim, eu já conto. E aí, primeiro... Em bolsas plásticas, mas amontoada junto dos outros tipos de lixo. Do lixo do banheiro, do lixo da cozinha. Mas eu consigo ver. Confesso que, de alguns anos pra cá, eu não fui mais lá, depois que a minha mãe aposentou. E aí, eu não sei como é que tá agora. Eu vi que teve uma reforma lá, enfim. Mas, nos hospitais, de maneira geral, isso, infelizmente, em algum momento, acaba acontecendo. Consultórios, odontológicos, laboratórios, enfim. E aí, é importante que a gente, enquanto sociedade, observe esse tipo de situação. Porque não cabe apenas ao setor. Cabe a nós, enquanto sociedade civil mesmo. Reivindicar isso, de alguma forma. Sabe? Mesmo que de maneira pontual. A gente tá num ambiente de trabalho, onde a gente vê que o descarte do material, ele não segue o passo a passo, correto? Em algum momento, alguém vai ser prejudicado. Então, se a gente puder falar... Que aquele tipo de situação, ela se prolongue, que ela se prorrogue naquele ambiente, tá? E aí, a coleta e o manejo precisam ser feitas por empresas especializadas. Como o Carlos falou, né? O material utilizado na área da saúde, como seringas, agulhas, bisturins, ampolas. Ou mesmo os resíduos orgânicos de origem hospitalar, né? Não pode ser misturado a outro tipo de lixo. Não pode. Volte, eu lembro que... Volte, uma vez eu lembro que eu me assustei assistindo aquele... Fique alerta. Que uma perna descartada. Uma perna, né? De uma... Que tá junto a cirurgia dessa magnitude, como amputações, mastectomia, né? Retirada da mama. Enfim, diversas cirurgias. Quando a gente pensa em abortos espontâneos que acontecem, então fica um feto ali. E se esse descarte não for feito da maneira correta... Imagina o transtorno que é você ter que lidar com aquilo ali. Você vai... Enquanto coletor... Do material, ou coletor de rua... Você tendo que lidar com aquele tipo de situação. Você faz o quê? Você vai mexer no lixo, né? Você enquanto... Enquanto garim, enquanto coletor, enfim. E você lidar com uma perna. Isso é um absurdo, minha gente. Sério. E aí, o erro... Tá andando. Né? É porque não sabia que não podia descartar uma perna junto dos outros lixos do hospital. Como é que você sabia? Né? Mas não pode. Não faz o que é correto. Então, assim... São pequenos erros, entre muitas aspas, nesses pequenos, que podem ser evitados. Eles podem ser totalmente evitados. Porque a legislação tá aí. A consciência tá aí. Né? São anos e anos de trabalho, muitas vezes, naquela área. E que você entende como é o passo a passo do funcionamento do descarte daquele lixo. Pra que um lixo hospitalar, por exemplo, ele venha a ser descartado, tem órgãos que regem aquela... O manuseio de todo o processo, né? Tem várias tramitações ali ocorrendo, vários processos que precisam estar legalizados. E um deles, um dos mais importantes, inclusive, é o manuseio dos resíduos. Né? Dos resíduos que vão ser descartados. Não é isso? E aí, ainda falando do... Diferentes categorias para o resíduo produzido na área da saúde. Cerca de 1 a 3% do lixo urbano produzido aqui no nosso país. E boa parte do material, especialmente o perturante, ela é incinerada. Foi a questão que o Carlos comentou. Né? Da incineração. Ficou pequenininho aqui, mas eu vou ler. A incineração de resíduos é um processo que faz o quê? Destrói de forma térmica, por oxidação, tá? Em temperaturas que vão... E não se calçam de graus, é graus para cada... Né? Em temperaturas extremamente altas, para que você possa... Não é diluir, porque diluir é com água, né? Mas que aquele resíduo, ele não exista mais. Ele vai ser incinerado, a própria palavra já fala, né? E aí... Vai se decompor. Totalmente. E aí, até isso tem que ser feito da maneira correta. Porque a incineração gera o quê? Fumaça. Né? Então... Ok, com o meio ambiente, não vou descartar ali. Vai estar tudo correto. Tá, essa incineração está sendo feita da maneira correta? Tá? Tudo tem que funcionar direitinho. Além disso, remédio sem uso... Olha o perigo. Quantas vezes a gente já jogou a... Ah, nesse remédio aqui, vencer, eu vou jogar. Né? Ou com o prazo de validade vencido, também podem representar um risco ao meio ambiente. Tá? Mas eu acho que é porque você está descartando, que você não está usando, não está agredindo o seu corpo com medicação vencida, que está fazendo ok, porque não está. Se você não fizer o descarto correto. Né? Já que são geralmente descartados com o lixo doméstico comum. E aí, dessa... Eles ocorrem o risco de cair no meio ambiente, infertilizar o solo, poluir águas, né? Que pessoas, infelizmente, podem usar ali para beber. Uma água de... Um tipo de água impulsada, alguma coisa assim de... Que seja de consumo, né? Daquelas pessoas. E aí, é complicado quando a gente pensa que isso pode ser evitado. É o mesmo cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, com bateria de celular. Agora, não porque os celulares vêm para essas baterias... Mas, essa onda de celular e... De poder substituir a bateria e continuar com o mesmo aparelho, por exemplo. E... 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 E eu já cheguei a ouvir pessoas dizendo, não, pode jogar no lixo comum. Mas, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu era muito pequena na época, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. E aí, com o tempo, né? A gente vai acessando as informações. E aí, é... Eu descobri que tem que ser o descarto correto. Muito, na maioria das vezes, o essencial é que você procure a empresa onde você comprou. Você vai lá e entregue. Porque eles vão fazer o descarto correto desse material. A gente não pode descartar uma bateria, uma pilha, por exemplo, no lixo comum. Não é correto. Muita gente, ah, isso faz. Mas não é correto. Né? E aí, que segue a mesma linha aqui da medicação. Tá? As agressões ao meio ambiente são diferentes. Na medicação do meio ambiente, a medicação vencida. E uma pilha, uma bateria do celular. Mas são agressões. De toda forma, são agressões. Tá? E aí, na construção civil, que é outro tipo de resíduo também, né? Que é gerado. A classificação desse resíduo, ela obedece o regulamento da Anvisa. Número 307. De 5 de julho de 2002. Que divide os resíduos em quatro grupos. Tá? E aí, eu vou abrir aqui um outro arquivo pra vocês darem uma olhada. Que fala justamente sobre isso. E eu não encaminhei, eu acho. Essa parte pra vocês eu encaminhei. Dois arquivos hoje é muito. Foram dois, né? Pronto. O outro arquivo é esse aqui, tá? Que é a resolução do Conama. Deixa eu só dar uma... Uma subida aqui. Ai, meu Deus. E a resolução... Ai, meu Deus. São no momento de sete. De 5 de julho de 2002. Que é do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Conama. E aí... Essa legislação, ela é bem focada na construção civil. Exato. Vocês vão dar uma olhada depois com mais calma em casa. Aqui a gente só vai falar sobre esse artigo terceiro. Tá? Pra gente não se estender muito. Que é a classificação dos tipos de resíduos da construção civil. Que são quatro tipos. A, B, C e D. Tá? Na classe A, são os resíduos reutilizáveis. Ou recicláveis. Dentro da construção civil. Quando a gente pensar em obras, por exemplo. E os de classe A são de construção, demolição, reformas. E reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura. Inclusive, de solos provenientes de terraplanagem. Tá? São também de construção de forma de erros, cerâmicos. Os tijolos, os blocos, as teiras, placas de revestimento, argamassa e concreto. E também, de processo de fabricação e ou demolição de peças pré-moldadas em concreto. Como os blocos, os tubos, os meio-fios. Que são produzidos em canteiros de obras. Esses todos, todos eles, são tipo A. Tá? Na classificação A, de resíduos da construção civil. Eu não vou ler os que não... Eu lembro que eu comentei com vocês, quando a gente estava estudando sobre o código de ética. Que esses aqui, eles são invalidados, né? Quando tem essa linhazinha aqui, tá invalidado. O que tá valendo pra classe B, nesse momento, é esse aqui. Que é outra classificação. Que são os resíduos recicláveis para outras destinações. Como plásticos, papéis, papelão, metal, vidro, madeira. Embalagens vazias de tintas, imobiliárias e gesso. Já é uma outra classificação para os resíduos da construção civil. Na classe C, são os resíduos para os quais foram devolvidas o quê? As tecnologias ou as aplicações economicamente viáveis. Que permitam a sua reciclagem ou a sua recuperação. E na classe D, são os resíduos perigosos. Tá? Oriundos de processo de construção. Como tinta, salvo... Vem... Vem das demolições. De reformas e reparos de clínicas radiológicas. De instalações industriais e outros. Telhas, mas os materiais que... Amianto ou outros produtos nocivos da saúde. Alguém sabe dizer onde na construção civil a gente encontra amianto? Amianto. Lá em casa chegou até. Lá em casa chegou até. Inclusive, tomei bastante banho. Quando era criança. Era maravilhoso. Exato. Hoje, eu acho que não se encontra mais delas, né? Só aquelas azuis mesmo, que são de outro material. Realmente, o amianto é extremamente nocivo à saúde. E aí, todos esses materiais que a gente viu encaixam na construção civil. São resíduos, né? Produzidos pela construção civil. E cada um deles tem um tipo de descarte. É um tipo de manuseio. E aí, independente do grupo. Independente se é A, B, C ou D. A forma de tratamento deve atender às exigências do... E a gente é responsável pelo recimento de tratamento. Ela é a possibilidade ambiental. E emitir certificado de destinação final dos resíduos. Ou seja, todo o processo. Desde a aquisição daquele material. A forma como você vai manusear. E a forma como vai ser descartado aquilo que não foi utilizado dentro daquela construção. Precisa estar devidamente legalizado, tá? Um documento que atesta a irregularidade ambiental. De manuseio e descarte. E a emissão de certificado para a destinação final dos resíduos, tá? Vou começar uma... Na sua autorização, tem que constar também. Como é que vai ser feito o descarte de tudo no final. Quando tudo acabar. Não é só construir. Não é só fazer a obra em si. É como vai ser descartado aquele material todo no final, tá? Essa preocupação... Tem que alinhar vocês. Nesse caso de material radioativo, né? O lixo radioativo é produzido especialmente por usinas nucleares. Na usina de teatro médicos. A gente sabe que a radioatividade está ali na questão dos equipamentos médicos. As entidades ambientais, elas protestam contra o uso da energia... Porque ela não emite gases, né? A gente não vê a fumaça, a luz, né? Agredindo, teoricamente, a camada de ozônio e aumentando o efeito... O Greenpeace, da preocupação ambiental, né? Publicou um relatório que contradiz a informação. O Greenpeace é afirma que a energia emite mais gases do que fontes de energia renovável. Então, ele entra com esse contra-argumento de que... Não é válido dizer que usar a energia nuclear com essa desculpa, entre aspas, de que ela não emite gases... E esse embate não chegou ao fim. A gente tem esse embate, inclusive, até hoje. E é só... A gente tem que pensar nos aparelhos que estão dentro das clínicas, dentro dos hospitais, enfim, né? E que tem órgãos nacionais, que a gente vai ver já já, preocupados com isso, né? E aí, eu trouxe essa... É um recorte de uma notícia... Que eu não lembro se foi o Bruno que comentou, não foi? Sobre o maior desastre radioativo aqui no nosso país. Foi uma situação assim... Tá assim, pequenininha, isso eu não tenho como aumentar, porque são prints de uma das matérias... Das muitas matérias que tem na internet sobre isso. Se vocês jogarem lá, acidente sério... É... 137, vocês vão ver que foi um acidente muito sério e que tem consequências até hoje. Até hoje. Foi lá em 87. Até hoje, as pessoas envolvidas nesse acidente, elas são monitoradas. Foi muito grave, tá? E aí, o que foi que aconteceu? É... O manejo inadequado de uma parte do equipamento usado para o tratamento de radioterapia, né? Contra o câncer, encontrado por catadores em Goiânia, lá em 1987, matou 4 e contaminou cerca de 122 mil pessoas. A gente tem que ver que o tratamento de radioterapia, que foi um desastre, que foi um desastre que aconteceu lá em Goiânia, em 1987, né? E ocorreu após dois catadores de lixo entraram em contato com uma poção de cloreto de césio. Se eu não me engano, foram apenas 19 gramas, apenas entre aspas. Se a gente pensar que 19 gramas é pouco... O acidente que atingiu tantas pessoas, porque aconteceu em uma zona urbana, explicou aqui o presidente das indústrias nucleares. E aí, o Brasil, né? O Brasil é conhecido, né? Matasse 4 pessoas e contaminasse centenas, inclusive matou uma criança e a sua mãe, né? E aqui tem alguns recortes de como foi que aconteceu. Lá em 85, né? Quando o Instituto de Tratamento do Câncer desativou a sua unidade de Goiânia, porém, não descartou todas as máquinas. Não fez o destaque correto de uma das máquinas, né? Quase todos os equipamentos foram levados, mas uma máquina de teleterapia, que é uma espécie de radioterapia também, foi deixada pra trás e o aparelho usava o quê? Cloreto de césio em pó, como fonte de energia. Por isso que fala que é o brilhanócio, que realmente é um pózinho que brilha, né? E aí, em setembro de 87, dois anos depois, perceba, a máquina ficou lá parada, inutilizada por dois anos. E ainda assim, lá em 87, né? O aparelho chamou a atenção dos catadores de lixo, que aí quiseram vender as peças, levaram pra casa aquela máquina, desmontaram ela, misericórdia, desmontaram ela e entraram em contato com uma cápsula de Césio-137. Em dois dias, os catadores começaram a sentir os primeiros sintomas de uma intoxicação radioativa, né? Náusea, vômito, pontura e diarreia, em dois dias. E aí, o dono de um ferro velho comprou a máquina, perceba, foi se espalhando, né? E mandou dois de seus funcionários retirarem as peças mais valiosas. E aí, dentro do aparelho, eles acharam a cápsula, ó, com 19 gramas de Césio. À noite, o seu brilho verde e azulado começou a chamar a atenção. E aí, pensando se é algo de grande valor, o proprietário do ferro velho achou que levou pra casa, né? E aí, ele tava orgulhoso de ter em mãos, né? Algo que parecia muito valioso. Eu não sei, mas eu tive a sensação que ele pode ter achado que encontrou diamante, alguma coisa assim, pelo brilho, né? Esverdeado ali. Diamante. Exato. E ali, escondido, né? Num canto abandonado. Teoricamente, poxa, achei um tesouro, né? Tô rico. Tô rico. Só que não. E aí, o que foi que começou a acontecer? Ele tinha nas mãos algo aparentemente muito valioso e começou a receber a visita de muita gente que queria ver aquele material, queria ver ele brilho, né? E assim como os dois catadores de lixo, todas as pessoas que chegaram perto dessa substância tiveram os mesmos sintomas. Mas ninguém suspeitou o porquê, né? E aí, o irmão do dono do ferro velho foi visitá-lo e levou um pouco da substância pra casa. Falhou mais ainda. E aí, durante o jantar, esse irmão foi mostrar, né? E aí, sem perceber a sua filha de sete anos, ingeriu um tom que tinha um pouco do pó. É a primeira vítima, oficialmente, dessa contaminação. Duas semanas depois da morte da criança, a esposa do dono do ferro velho percebeu, né? Que todas as pessoas que foram expostas ao pó, estavam ficando doentes e doentes da mesma forma, né? E aí, ela levou a cápsula pra vigilância. E foi identificada que era uma substância radioativa. E ela também veio a falecer. Foi a segunda vítima dessa contaminação. E aí, em 30 de setembro, ainda, né? De 87. A SENEM, que a gente já viu em outras disciplinas, né? Que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é quem regulamenta as questões de energia nuclear e atômicas aqui no nosso país. E policiais militares começaram a descontaminação da região. E mais de 112 mil pessoas são monitoradas. 129 estavam gravemente contaminadas. E 6 mil toneladas de material contaminado foram para um depósito especial. Oficialmente, 4 pessoas morreram devido à exposição a essa radiação. Mas, de acordo com a Associação de Vítimas da SES 137, o número de vítimas é bem maior e chega a pelo menos 800, tá? É um número bastante alto. Se você pensar, novamente, na quantidade mínima que estava sendo manipulada ali, né? Depois desse acidente, a legislação brasileira, ela tratou de se adequar quanto a... Foi depois desse acidente. Precisou que isso acontecesse para que uma legislação viesse a permear, né? A monitorar isso de fato, atribuindo ainda mais funções para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Senem. A Senem, ela já existia, ela já fazia alguns outros tipos de fiscalizações, mas essa ainda não. Essa preocupação, ela ainda não existia. Foi necessário, infelizmente, que esse acidente acontecesse para que a Senem recebesse essa atribuição desse tipo de fiscalização. Infelizmente, né? E aí ficou uma herança radioativa, infelizmente. Anos depois do acidente, o tratamento das pessoas contaminadas ainda continua, até hoje. Passados 30 anos do acidente, 975 pessoas ainda são monitoradas pela Superintendência Lady das Neves. Instituição que presta assistência às vítimas, né? Como a gente viu aqui, tem uma associação das vítimas do CESI 137. De tanta gente que foi contaminada, tá? Para direcionar o tratamento, as pessoas são divididas em grupos, conforme a intensidade da contaminação. As variações ali vão determinar o seu nível de contaminação. O grupo 1, com 87 pessoas, é o que inspira mais cuidados. Ele é formado por aqueles que tiveram contato direto com o composto e que foram gravemente descontaminados, assim como seus filhos. É um caso muito triste, que poderia ter sido evitado, que teve uma consequência, no final, a nível de legislação necessária. Mas, assim, que pena que precisou que isso acontecesse para a gente olhar para uma questão que era mínima, básica. Por quê? Porque só essa máquina ficou para trás, né? E por dois anos faltou tempo para buscar, foi um esquecimento, todas as outras foram levadas. Então, tinha sim uma consciência de que aquilo ali era prejudicial, de que aquele buscar correto precisava acontecer. Por quê? Porque só uma clínica ficou para trás. É de uma irresponsabilidade gigantesca, que teve consequências muito severas. Isso é muito triste. Porém, pelo menos, a legislação, ela passou a ser mais rigorosa e mais efetiva. A lei de 2008, de 2001, é a lei que traz os retivos. E a gente encontra algumas especificações nela, né? Ela disse bem, mas como essa disciplina mais curta, não achar e fazer o que eu fiz com o código de ética, por exemplo. De ler aqui com vocês, artigo por artigo. Mas eu vou encaminhar para vocês, tá? Essa lei. Apesar de também que vocês quiserem, é só jogar... No Google, eu encaminharei para vocês. Tipo de depósito, está lá, tudo especificado. Os tipos de resíduos radioativos. Os tipos de como você pode depositar. Se elas são dos locais para onde devem ser destinados esse lixo. A construção, licenciamento, administração, alteração, remoção e fiscalização dos rejeitos. Está tudo bem discriminado lá. É uma lei grandinha, tá? E ela estabelece também os custos, as remunerações e o recolhimento de tarifa. As indenizações, a responsabilidade civil e as garantias relativas a essas instalações. É uma lei ampla. E aí, tem também o lixo eletrônico, né? Que a gente estava comentando mais no início. E aí, o maior perigo desses... É metais pesados, tá? Como o mercúrio e o chumbo. Em pilhas, por exemplo, em baterias, a gente encontra, né? Alguns metais pesados, como esses, por exemplo. Para não evoluir, os equipamentos, eles precisam ser desmontados de forma correta. E cada componente precisa ser separado, de acordo com a sua composição. E descartado, de acordo com a sua composição. Tá? Um tratado internacional, que foi a Convenção de Basileia, lá em 89, regulamentou o quê? Que o transporte desses resíduos é considerado perigoso. Né? Não se pode transportar de qualquer forma. Porém, o intento do lixo, inclusive, ainda vai parar nos países pobres. A legislação, ela não está sendo cumprida de maneira efetiva. O lixo, quando você pensa que o descarte vai ser feito de uma maneira correta, ele não acontece, infelizmente. Encontra-se maneiras de reaproveitar esse lixo em outros locais. Mas é de uma maneira incorreta, né? E aí, acaba acontecendo contaminações, problemas de saúde, problemas ambientais também. Por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui, na China, né? A cidade de Guiyu, acho que é assim que pronuncia. É um exemplo negativo da carga ambiental produzida pelo lixo eletrônico, como a gente sabe, né? O Palmeiras tem uma noção, a quantidade de produção tecnológica na China é gigantesca. Automaticamente, o lixo lá gira muito em torno dessa questão eletrônica, né? O lixo... E aí, mais veloz dessa tecnologia, ela promove o quê? Um sucateamento constante de aparelhos elétricos e eletrônicos, criando montanhas de lixo que podem conter elementos químicos altamente contaminantes. É como se eles produzissem mais do que eles dessem conta de descartar. E aí, como vai se avançando tecnologicamente muito rápido, descarta-se automaticamente mais material eletrônico e muito rápido. E aí, não se dá conta. Esse escoamento não dá conta, né? De fazer o descarte correto, acaba se acumulando o lixo em montanhas mesmo, tá? Cerca de 50 milhões de toneladas de é-lixo, que é lixo eletrônico, né? São produzidas todos os anos. 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Só é... E aparece no topo da lista dos produtores desse tipo de resíduos. Nós, infelizmente... A coisa boa não, mas pra coisa que não é complicada, a gente tá sempre ali no topo 5, né? E aí, volta novamente a questão da nossa responsabilidade, né? De pensar no descarte, como a Kailane falou. Então, fica sem eu entregar a folhinha da frequência não, né? Ah, tu já sujou a folha? Desculpa. Em casa, fica pra próxima aula. E aí, o descarte, né? De coisas que a gente sabe que não podem ir pro lixo, cabe a nós não fazer mais, né? E ter essa preocupação. O lixo eletrônico, além de ele demorar muito pra degradar, né? A gente pensa muito nessa preocupação de degradação do plástico, né? Do vidro que a gente vê no meio da rua. Mas, às vezes, a gente esquece essa questão eletrônica. Acabou a pilha aqui, eu vou jogar uma bocinha de lixo aqui do material descartável da minha casa e tá tudo certo. E não tá tudo certo. Tem que saber o descarte correto, o descarte separadinho de todos os tipos de materiais, tá? Pra gente não esquecer. Eu trouxe essa parte aqui, especificamente pra vocês, darem uma fixada. Que dá uma retomada no que a gente falou hoje. Mas traz algumas resoluções aqui, que a gente vai continuar conversando já já. Os órgãos fiscalizadores de resíduo radioativo hospitalar Perceba, resíduo radioativo hospitalar É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA E a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o SENEM Quando pensar em fiscalização do meio ambiente O CONAMA e o SENEM, tá? Não... O CONAMA, ele fiscaliza por meio da resolução 358 É uma outra resolução É de responsabilidade hospitalar Com exceção dos radioativos que devem ser encaminhados ao SENEM Tá? Então, a parte radioativa da questão hospitalar Também é de responsabilidade da SENEM Mesmo a SENEM sendo o maior responsável pelos resíduos radioativos Os demais órgãos atuam como co-fiscalizadores Eles não atuam diretamente A Anvisa não atua diretamente na questão radioativa O CONAMA também não Mas eles são co-fiscalizadores Eles estão ali permeando também Contribuindo para a preservação do meio ambiente E da saúde da população E aí Olhando para esses lives Tão bonitos Vocês... Tão um pouco Tessa capacidade de vocês Só um momento Misericórdia Misericórdia Não entendi Isso Na parte radioativa Não, pelo amor de Deus Já se aconteceu uma tragédia Eu já fiquei esperando aqui Não É só da parte radioativa É o SENEM É o SENEM Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Olha que eu estou perguntando Não? Ah, aqui estão as referências Tá? Ah, meu Deus Eu ia passar Vocês vão mostrar a casa O que... É, não dá tempo Porque eu pensei não dá tempo É... O que é que eu vou querer de vocês? Lembra que a gente falou aqui Da lei 10.004 Deus a lei Ai, Jesus Eu só acho A abençoada Não, 10.004 não 10.308 De 2001 Vocês vão fazer a leitura Em casa Tá? Dessa lei E vão trazer pra mim Um mini resuminho Mini Percebam Um mini resuminho Não, um mini resuminho Bem do amor Assim É... De quais foram as percepções De vocês Sobre essa lei Tá? Não quero Fichamento Não quero resumo É... Artigo por artigo Não É a... A visão de vocês A interpretação de vocês Após a leitura Tá? Eu poderia pedir apenas a leitura Mas como eu falei É... Era uma lei que eu queria ter trazido Pra ler aqui com vocês Como não vai dar Eu preciso ter essa garantia Mínima de que vocês Mínima de que vocês leram Porque é importante Que vocês conheçam Percebam A lei 10.308 É a lei que... Sobre exílios radioativos São coisas que vocês vão lidar No ambiente de trabalho De vocês Então é importantíssimo Que vocês entendam O que tá ali Não é pra decorar Não tem como decorar a lei Tire isso da cabeça Ah, eu vou ler Lê, lê Não vai decorar Mas vocês precisam saber O que tem lá É... E saber onde procurar O que vocês vão precisar Lá na... Saber onde está O conhecimento mínimo É a aproximação mínima Com esse conteúdo Tá certo? Lei 10.308 De 2001 Tem no site É... Não, tá lá direto Só coloca no Google Que já aparece Caso alguém não consiga Me avise E eu mando no grupo Eu abri O link hoje Eu não tenho nem uma dúvida Eu não tenho nem uma dúvida Eu não tenho nem uma dúvida Sim Eu não tenho nem uma dúvida Não tem! Não tem nem uma dúvida Você vai fazer Eu não tenho nem uma dúvida Olha que só Como que o Brasil Eu não tenho nem um De willen Entãoは Muito Essa emissão de gases É extremamente preocupante Para o meio ambiente E para tudo A culpa a longo prazo Ela é prejudicial A longo prazo vai ser bem mais Mas é um prejudicial Se você ser os vizinhos Mulher No nome de Jesus No nome de Jesus Seria bom falar Mas por exemplo A gente está numa época De síndrome Queimando o fogo O incêndio também é grande Tudo errado Está tudo errado E aí Obrigado. Obrigado. Olha, mulher. Se mude. Cadê? Eu não sei. Tudo errado. Mas é interessante ver essa questão da coleta, viu? De verdade. Porque já evita isso aí. É importante. É importante, inclusive, que mais de um morador faça isso, né? Que... ...deve ter vários moradores. Ai, tomara que sirva agora também, né? Tomara. Gente, olha só. Então, para a próxima aula... Por favor. É... A gente vai fazer a avaliação. Não vai ser... Eu acho que eu comentei aqui, né? Só recapitulando. Uma avaliação... Não só... Não só para... Se... Se... Na hora em avalto também. Vai dar certo, vai dar certo. Tragam, por favor, outra coisa. Tragam esse trabalho na próxima aula. Quem não me entregou o trabalho para hoje, traga na próxima aula também. Ou até a próxima aula. Não tem problema, podem me ver se não gostaram. Venham, estaremos. Por favor, venham, eu estou aqui com duas máscaras. E aí, eu vou dizer aqui o que eu falei. Já tentaram falar para muita gente. Um máscaras contém uma voz que não tem uma potência grande como é o meu caso. Então, eu não vou citar nomes. Mas, por favor, eu preciso de verdade da colaboração de todos vocês. Por favor, eu sei que não dá para ficar calado o tempo inteiro. Também não quero ir nem por aqui. Inclusive, se vocês interagirem comigo, melhor. Mas se vocês puderem evitar, por favor, com várias paralelas, eu ficaria muito, muito agradecida. Eu estou falando isso para todos. Além disso, ela tapa a voz. Você vê, parece besteira, mas só de eu fazer isso aqui, a minha voz já muda. Mas eu não posso fazer isso nem comigo, nem com vocês. É desrespeito. Eu dou aula aqui sem máscara, eu acho. Seria mais vantajoso para a questão vocal, mas para a questão de saúde não é interessante. Que é o principal, né? Então, por favor, venham mais serenos, mais tranquilos. Esse é um afelo meu, mas não é só meu, tá? De outros professores também. Venham calmos. Venham com os ouvidos mais abertos, tá? Para as próximas aulas. No mais, é isso. Aproveitem o final de semana. Qualquer dúvida sobre o trabalho, podem me perguntar. Eu demoro a responder. Quem é Gide Neide? Gide Neide está aqui? Não. Gide Neide falou comigo já umas três vezes na sapa. Eu nunca respondi a bichinha. Mas eu vi. Tá certo. Gide Neide estiver assistindo. Eu já conferi. Então, não respondi. Não respondi, não. Gide Neide está chegando em casa e respondo. É isso. Amor, eles vão com Deus. Qualquer coisa, só. Qualquer coisa, né? Todo mundo assinou. Assinou, né? Assinou, né? Muito bem. É complicado. Ai, meu Deus. O meu coração não aguenta. Desculpa aí, professora. Eu percebi. Eu percebi. Não entendi. A turma que você descobre. Porque eu estou devendo as matérias do início. Aí eu estou ficando na sacra de... Não, para psicologia. Ah, tá. Você já falou, não fez? Foi. Eu só queria pagar. Eu só queria dizer se, pelo menos, as suas matérias das primeiras. Se já tem alguma para iniciar agora ou a tarde. Eu sei que eu estou... Não, não sei dizer mesmo. Mas se eu souber, eu aviso. A dona Cleide até disse que queria conversar comigo sobre o início de algumas outras turmas. Mas eu não sei quais as disciplinas. Você está devendo o quê? Nação à saúde, primeiros socorros e a outra do professor Alves. Eu acho que é dele, primeiros socorros. É. 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 Boa noite, professora. Eu não sei. Eu estou pensando no grupo, está certo? Boa noite. Eu não sei. Obrigado.